Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando o Bola Brasilis, o programa que traz todas as informações a respeito dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior e balançam as redes mundo afora. Nesse programa, você vai saber todos os jogadores brasileiros que balançaram as redes mundo afora no sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Mas antes, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like nesse vídeo e comentem, compartilhem também para que todos os seus amigos possam conhecer o nosso conteúdo, o nosso trabalho, para que seja divulgado, difundido e a gente tenha aí um crescimento importante, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer os jogadores brasileiros que balançaram as redes mundo afora no sábado, 30 de janeiro de 2021. Começando pela Albânia, o Matheus Leiria, do Cuquesi, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 4x0 contra o Skanderbeal. Na Arábia Saudita, o Seba, do Al-Shabaab, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3x2 contra o Abba. Também na Arábia Saudita, na Supertaça da Arábia, o Petros, do Al-Nasser, marcou um dos gols na vitória da sua equipe por 3x0 contra o Al-Ilau. Nos Emirados Árabes, o Dodô, do Corfacan, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2x2 contra o Al-Ain. Também nos Emirados Árabes, o Caio Lucas, do Charjá, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3x2 contra o Fujairá. No mesmo jogo, nos Emirados Árabes, o Igor Coronado marcou dois gols do Charjá, na vitória por 3x2 da sua equipe contra o Fujairá. Também no mesmo jogo, outro brasileiro que balançou as redes foi o Álvaro Oliveira, do Fujairá. Ele marcou um dos gols na derrota da sua equipe por 3x2 para o Charjá. Em Malta, na Bola League Challenger, o Daniel Bueno, do Crendi, marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 6x2 para o Zebuk Rangers. Na Ilha de Gozo, o Éder Bruno, do Nadur e Angster, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1x0 contra o Vitória Hotspurs. Em Portugal, o Anderson Oliveira, do Famalicão, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2x1 para o Nacional. Também em Portugal, o Everton Pereira, do Portimonense, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2x1 frente ao Boa Vista. No mesmo jogo, em Portugal, o Paulinho, do Boa Vista, marcou um gol da sua equipe na derrota por 2x1 para o Portimonense. Também em Portugal, sendo que na Liga Pro, o Cassiano, do Vizela, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3x0 contra o Oliveirense. Também em Portugal, sendo que no Campeonato de Portugal, o Vilmar, do Montalegre, marcou o gol da sua equipe no empate em 1x1 contra o Cerveira. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Eric Silva, do Praiense, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1x0 sobre o Fabril Barreiro. Na Inglaterra, o Gabriel Jesus, do Manchester City, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1x0 frente ao Sheffield United. Também na Inglaterra, o Matheus Pereira, do West Brom, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2x2 contra o Fulham. Na Alemanha, na terceira liga, o Caio B, do Ingolstadt, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1x0 frente ao Unterraching. Já na Espanha, na segunda liga B, o Charles, do Pontevedra, marcou o gol da sua equipe no empate em 1x1 contra o Celta B. Também na Espanha, na terceira divisão, o Pedro Beda, do Arosa, marcou um dos gols no empate da sua equipe em 2x2 contra o Barco. Já na Itália, na Série D, o Gladstone, do Serenio, marcou o gol da sua equipe na vitória por 2x1 frente ao Villa Alme. Na República Tcheca, o Rafael Tavares, do Carvinar, marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2x2 contra o Teplice. Na Turquia, na primeira liga, o Alancarius, do Tuz Laspor, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2x0 contra o Balikes Espor. Esses, portanto, foram os brasileiros que balançaram as redes mundo afora no sábado 30 de janeiro de 2021. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, deixar o seu like, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Compartilhe aí com seus amigos para difundir o nosso trabalho e tornar cada vez mais conhecido e para que a gente possa trazer conteúdos importantes e relevantes para vocês acerca desses jogadores brasileiros que atuam no exterior. E se você quiser alguma informação sobre algum jogador que apareceu nesse vídeo ou sobre algum jogador brasileiro, você pode nos seguir nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e também nosso e-mail. Se você quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, enfim, quiser fazer algum comentário e quiser mandar para o nosso e-mail, está aí na descrição desse vídeo. Beleza? Fiquem todos na paz, um grande abraço e até o próximo Bola Brasilis, programa que traz todas as informações a respeito dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior.